Para mim, a exposição, apesar desta pendente mais abstrata, ela é algo que para mim é mais concreto. Trata-se de narrativas, das minhas vivências, do cotidiano, daquilo que me envolve, da própria envolvente, da observação, dos percursos que faço. O meu processo de trabalho está um pouco entre a pintura e a escultura, vivo um pouco dessa fronteira. Por isso, ele é um trabalho que não pode ser visto só de um ponto de vista, colocar-nos em frente ao trabalho e apreender o todo. Ele necessita de uma aproximação, de um afastamento, o podermos observar de vários pontos de vista, como quem observa uma escultura ou uma instalação. porque isso nos vai dar leituras diferentes e há pequenos como nós, que nós só nos apercebemos quando nos aproximamos e outros quando nos afastamos ou vemos outros noutros sentidos. mas eu, com isto, não quero dar uma leitura única. Nem quero que as pessoas olhem para o trabalho e vejam aquilo que eu vejo. Eu quero que as pessoas possam interpretar livremente e recorrer às suas memórias para criar uma nova narrativa, uma nova leitura de trabalho, que é isso também que me interessa, ver como é que o observador, como é que o público interpreta o trabalho e encontra novas formas de analisar aquilo que lá está, a entender, digamos, aquilo que lá está. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.org Tchau, tchau. Tchau, tchau.